São 170 mil testes rápidos, só que esse teste rápido não é aquele teste que a gente conhece normalmente de anticorpos, ele é um teste rápido de antídio. Então, quando ele dá positivo, ele mostra que a pessoa está com a infecção ali no momento, né? É um teste novo, recentemente utilizado aqui, que chegou recentemente aqui no Brasil. Então, ele é um teste que tem seu resultado em até uma hora. Então, os pacientes que vão fazer esse teste, dentro de uma hora, eles vão receber o seu resultado. E se o resultado for positivo, ele vai ter certeza que ele está com a infecção ali no momento. Além desses 160 mil testes, a Secretaria está adquirindo mais 100 mil testes de PCR convencional, que é aquele que demora em torno de 48 horas para sair o resultado que a gente já utiliza na rede. E essa testagem em massa, ela vai ser feita prioritariamente com o teste rápido. O teste convencional, ele vai ser utilizado, ele já está sendo utilizado nas unidades de saúde, mas ele vai ser utilizado também para a coleta domiciliar dos pacientes sintomáticos. Então, aqueles pacientes que são identificados na unidade de saúde, mas que talvez não tenha ainda três dias de sintomas, sintomas, eles vão receber a coleta no seu domicílio e aqueles que entrarem em contato também. Se você entrar humanizada do Covid em Goiânia ou se a telemedicina identificou que ele não fez o exame, mas que ele tem sintomas, a coleta vai ser agendada no seu domicílio. Além dessa coleta domiciliar, essa do domicílio para os pacientes sintomáticos é com o PCR convencional. Além dessa coleta, a gente vai iniciar em alguns bairros onde o número de casos cresceu de forma mais significativa. A gente vai iniciar com a testagem rápida, com esse teste de antígena. Então, a gente vai montar tendas e também a gente vai estar em alguns pontos estratégicos de alguns bairros, fazendo a testagem em massa da população, cujos bairros tiveram um crescimento nos últimos dias. Ô, Grécia, só para a gente, então, finalizar e deixar muito claro para a população, não é qualquer pessoa que vai chegar, eu quero fazer o teste para saber se eu estou ou não. Tem que apresentar algum sintoma ou procurar uma unidade de saúde, claro, também com algum sintoma, alguma característica da doença. Olha, Manuela, naqueles bairros que a testagem vai ser feita em massa, porque tiveram acréscimo, essa demanda vai ser livre para aqueles moradores. Ai, que bacana. Independente de... Mas a gente vai testar crianças acima de 5 anos. Agora, se a criança for sintomática, ela vai ter o seu teste realizado em qualquer faixa etária. Mas se ela não tiver sintomas, o teste vai ser feito a partir de 5 anos, independente da pessoa ter sintomas ou não, mas vai ser prioritário naqueles bairros em que as pessoas têm menos acesso, que não têm plano de saúde, que têm mais dificuldade ao acesso e onde o número de casos estão crescendo de forma mais significativa. Então, vamos lá.